Type Beats De copão na mão, vermelho batom De salto alto e saia justa De Louis Vuitton, se amarra no marrom Não quer saber se vão te julgar De copão na mão, vermelho batom De salto alto e saia justa De Louis Vuitton, se amarra no marrom Não quer saber se vão te julgar Quer ficar com o chefe, bebê Belvedere Quer fumar meu feiti, gasta do meu cash Gata, a fila é grande, por favor espere Mais tarde eu posso te ligar Queria saber se no final do baile Cê tem compromisso, e se você quiser Fechar comigo, eu contrato seu show particular Toca grana, droga em grama Vai ter codem pra nós tomar Ela é linda e só quer dançar E nós bebe e depois transa Toca grana, droga em grama Vai ter codem pra nós tomar Ela é linda e só quer dançar E nós bebe e depois transa De copão na mão, vermelho batom De salto alto e saia justa De Louis Vuitton, se amarra no marrom Não quer saber se vão te julgar De copão na mão, vermelho batom De salto alto e saia justa De Louis Vuitton, se amarra no marrom Não quer saber se vão te julgar Não conheço ninguém com tanta ganância na cama Essa gana na cama faz ela na transa ser bem dedicada Hoje eu quero te ver, vai ser só nós dois não explana Sabe que quando nós fuma, nós entra na onda e é muita risada Hoje não tem outback, eu vou te levar pra comer em casa Alto falante no talo, é o Skank tocando nas caixas Já reservei as garrafas de Dom Penhão Fica tranquilo essa noite e a sua vontade vai ser saciada Já reservei as garrafas de Dom Penhão Fica tranquilo essa noite e a sua vontade vai ser saciada De copão na mão, vermelho batom De salto alto e saia justa De Louis Vuitton, se amarra no marrom Não quer saber se vão te julgar De copão na mão, vermelho batom De salto alto e saia justa De Louis Vuitton, se amarra no marrom Não quer saber se vão te julgar Ahhhhh Ahhhhh ahhhhHhhhhhh Eu to fechadão com o Jonathan Calway Star de Funk Ski, ski!